Música Ai gente, esse aqui é o Barbosa, o Barbosa da Rodoforte Guerra aqui de Jatai, de Rio Verde, Catalão e Tumbiara. Pra nós é gratificante poder participar aqui em Jatai num evento onde a gente pode demonstrar os nossos produtos. A linha Guerra hoje, ela voltou, voltou às origens, é uma marca que já teve muito sucesso anteriormente e hoje está fazendo muito sucesso. A gente tem uma boa aceitação no mercado, a gente percebe inclusive que os motoristas, os clientes, eles tinham uma grande afeição pela marca Guerra. A Guerra fez questão de permanecer, ela se oriundou ali do dono da Rodoforte, que comprou a marca Guerra, mas ele fez questão de manter a Guerra porque é a marca forte hoje, né? Uniu, né? Uniu, né? As duas marcas, então a Rodoforte e a Guerra hoje são praticamente, vamos falar assim, a unificação de duas marcas muito boas no mercado. E a gente está aí pra poder atender todos os clientes, atender vocês de uma forma no geral. Rafa, mas você está trabalhando, hein? Onde eu vou nesse estado de Goiás? Eu acho o seu. Estamos andando bastante, né? Expondo os nossos produtos, a nossa marca, né? Interagindo com esse público maravilhoso aí que são os nossos clientes e estamos felizes de estar aqui prestigiando essa festa bonita, essa festa honrada e que já vem se estendendo aí por tantos anos aí, que é a campeira aqui em Jatai, Goiás. Ô Cláudio, agora eu estou vendo um negócio aqui, que tanto de pneu. O cara, se ele chegar aqui, se ele quiser levar um pneu desse, quiser comprar, pode? Sim, claro, estamos aqui pra fazer negócio. Ah, então. O cara vem, faz amizade e faz negócio também. Obviamente. A gente está aqui pra fazer negócio, fazemos qualquer negócio. Temos pneus trativos, pneus direcionais, pneus para eixo livre, pneus mistos, 275, 295, pneus para picape. Então, estamos com todo um mix de produto, um mix mais completo, produto de qualidade e com preço, ó, imbatível. E o que chama atenção, gente, é que a Brix, a rede Brix, vem crescendo aí no estado e eles falaram que vão emplacar no Brasil inteiro a Brix Pneus. E vocês pretendem abrir aqui em Jatai também? Sim, com certeza. Na verdade, nós já temos clientes aqui na cidade de Jatai, pois temos a base da Brix aqui em Rio Verde, que fica próximo aqui a 90 quilômetros daqui, bem próximo. Então, assim, já temos uma gama de clientes lá do Truque Center, Rodoforte Guerra e também atendemos na questão dos pneus e tudo mais. Mas, em breve, estaremos aqui com a filial Brix na cidade de Jatai, Goiás. Olha só, gente, o que a campeira não fez aqui, o pessoal da campeira aqui, né? Esses gaúchos que são animados, né, rapaz? Eu percebi que esses gaúchos aqui, Claudio, eles começaram na deles, quando tem as que não, eles tomaram conta. Porque um evento, da proporção que você está vendo aí de casa aí, olha as imagens feitas aí por Davi, rapaz, que coisa bonita. Cada estande bonito, a equipe aqui bonita, todo mundo se esforçando justamente para fazer aquele evento maravilhoso. Sim, não, estão de parabéns, estão de parabéns. Na verdade, é o primeiro ano que nós participamos do evento aqui em Jatai. Que povo bonito, que galera contagiante. Então, estamos aqui, vamos estar aqui prestigiando. É essa que seja a primeira de muitas que estão por vir aí pela frente. É isso aí, gente, o homem não é bom, não. Ele pegou já no início. A pessoa chega aqui, o primeiro que ele vem aqui é a Brix, não tem jeito, não. Sim, estamos aqui logo na entrada da feira, chegando aqui, estamos aqui logo do lado direito. Stand Guerra, DAF, estamos aqui, nós da Brix aqui, com toda a gama de produtos, pneus premium, pneus de qualidade, para atender aí esse nosso público. Tchau, tchau. Tchau, tchau.